Zinabre no terminal da bateria. Eu vou ensinar qual a melhor maneira para limpar esse terminal. Quer saber como? Fica comigo! Vamos ao primeiro passo e é algo que você tem na sua casa, que é água. Mas vamos colocar essa água para frever, porque com água quente é a melhor maneira de limpar o terminal de bateria. Acompanha quando eu for aplicar essa água aí no terminal da bateria. Vocês vão ver que rapidamente limpa esse terminal. Bom, é uma dica muito bacana e isso pode ser usado em qualquer veículo que tem bateria. Até muito em motorhome, dentro de sua casa, que usa bateria com energia solar. Esse é um procedimento muito bom. Agora, outra dica muito importante para evitar criar esse Zinabre no terminal da bateria. Usar vaselina. Vaselina vai manter protegido o seu terminal de bateria. Ele vai manter a conexão, a conectade, né? O mau contato, ele vai ter mais contato, vai ajudar bastante. E vou estar mostrando aí o nosso parceiro, Japa, o seu Roberto, que está substituindo o terminal de bateria. Num caso aqui, está tão danificado, que eu achei melhor substituir o terminal de bateria para uma melhor conexão do terminal da alimentação. É muito importante. Por quê? O terminal original desse carro, eu acho muito... É ruim, eu acho ele muito ruim. Não confio muito no contato dele. Uso ainda o terminal, a moda antiga, que é tão eficiente. Que você aperta o parafuso com a chave e fica bem fixado, passando uma alimentação melhor para a elétrica desse veículo, que exige muito. Bom, quem ficou por aqui, não esqueça de deixar aquele like e quem não é inscrito, se inscreva, porque esse canal é sem segredo. MDD Mecânica Delivery Diesel, em mais um vídeo bacana para você. Gostou? Deixa um comentário. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho